Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh You know what you see me At least you said oh Ai, mas minha família Tudo trabalha com E este mundo que devia Ser um canto de alivio Sou apenas como souça de dor Cara, abre o pano do passado